Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Hoje esse vídeo é para fazer uma tag. A tag se chama Missão. Essa missão pode ser subterrânea, essa missão pode ser submarina ou pode ser espacial. Eu achei, quero dar até o parabéns, né? Que a criadora dessa tag foi a Mar Lúcia Quinusti, com temudo. E quem me taguiou foi a Mara Arte e Culinária. Deus abençoe, viu Mara, por ter lembrado de mim, viu? Então, a primeira pergunta dessa tag chamada A Missão. Se você tivesse que ficar em uma missão longe de tudo e de todos e não tivesse certeza de voltar em 5 anos, 105 elogios de gratidão que você deixaria na Terra para o mundo. Eu deixaria. Meu elogio seria ao Criador Deus, que fez tudo para nós, a Terra-Mãe que nos forneceu nosso alimento, a humanidade, a natureza e a inteligência humana. Segunda questão. Fale 5 coisas que você faria antes de partir para essa missão. Primeira coisa que eu faria era buscar a Deus. Conheceria Fernão de Noronha, que é aqui no Brasil, né? E fora do Brasil, eu gostaria muito de conhecer a Holanda e a Suíça. Reuniria toda a minha família e daria aquela festa. Visitaria os enfermos nos hospitais e faria um vídeo comunicando a todos vocês, que são os meus companheiros, meus amigos, dessa missão. Terceira questão. Cite três mensagens que deixaria para o mundo. Três mensagens seriam. Tenho paz entre as famílias. Busquem a Deus enquanto podem. Faço bem sem olhar a quem. Quarta questão. Cite cinco atitudes que você tomaria se tivesse com o poder. Essa foi forte, hein? Para responder. Olha, sabe o que eu faria se eu tivesse no poder? Eu colocaria todas as escolas, todas elas, sem exceção. Eu colocaria gratuitas. Claro, com um regime rigoroso, com anormas, né? Mas toda essa escola para todos, de graça. Colocaria cursos e profissões, seja de manicure, seja de culinária, de pedreiro, de médico, advogado. Todos teriam que ter cursos para ter um trabalho digno. Outra coisa. Olha só, os geógrafos, historiadores e cientistas por aí, eles nos fornecem grandes conhecimentos. Esse que nos fala assim, que dentro do globo existe mais água do que terra. Então, eu estando no poder, eu sabendo disso, eu jamais deixaria uma região, como por exemplo a minha, e a minha cidade, com falta de água. Então, eu fazia irrigações. Limparia todos os rios do nosso país Brasil, certo? Para se produzir peixes. E compraria cas para detecisar as cidades. Que a nossa cidade está cheia de mosquitos de dengues, mas uma coisa nós não estamos vendo. Os carros detecisando as ruas. Essa é a quarta. Quinta questão. Cite três pedidos que você faria aos governantes de seu país. Essa também foi forte, hein? Olha, eu pediria. Quer dizer, primeiro, nós sabemos que o nosso governante é uma minoria e nós somos uma maioria. Então, eu pediria para ele que está no poder, que ouvisse a população. Que ouvisse o clamor da população. Que clamor é esse? Quando é que a gente sabe? Quando se fazem greve, quando se reivindica, não é verdade? Então, que eles atendessem o clamor da população. Que usassem o dinheiro de nossos impostos para a população. Para dar para elas uma casa digna para morar, por exemplo, né? Outra coisa. Eu daria salários dignos para os médicos, professores. Eu não sei como se chama ser lixeiros mesmo que andam naqueles caminhões catando os lixos que eles merecem. É um salário digno por conta da sua saúde. E moradia para o povo, né? A parte da medicina, gente, equipamentos sofisticados, que desse para toda a população. Não é um hospital grande. Não. Maquinários como para fazer ultrassom, para fazer mamografia, o citológico da mulher. Deveria de ter em todos os bairros, em todos os postinhos. Sexta questão. Sinta cinco coisas que você espera encontrar dessa missão, onde está longe de tudo e de todos. Primeiro, o ar para respirar, né? Comida para me alimentar. Povo, né? População. E que não tivesse o mosquito ainda bem. Que outro mosquito que viesse tirar a minha saúde. Sete, você já elogiou alguém estranho ou, como eu já elogiei, muitas pessoas que eu nem conheço? Oito, sinta cinco coisas de você antes de partir. Eu vou ter que falar cinco coisas de mim antes de partir. Eu sou honesta, muito honesta, gente. Eu gosto de reconhecer o que as pessoas fazem. Eu não gosto de mentir. Não gosto de desfazer das pessoas. E não sou egoísta. Nove. Sinta cinco dicas de economizar que você usa na sua vida para ter coisas boas. Olha, eu economizo água, né? Porque a água é a minha necessidade. Na verdade, é aqui da minha região, da minha cidade. Eu não sou consumista. Tudo que eu vejo, por exemplo, assim, eu vou comprando. Não, eu gosto de economizar. Eu gosto de verificar os preços das coisas, por exemplo, para comprar. E, às vezes, eu economizo minhas palavras, minhas palavras que saem da minha boca também. Basta essa tag para cinco pessoas. Eu não vou falar cinco pessoas. Eu vou falar três pessoas. E as outras duas, ou você que está me escutando, se você sentir de responder. Eu achei uma tag, assim, bem elaborada, bem profunda, bem madura, né? Então, se você acha que é bom, responda. Andressa Santana. Tânia Rocha Tutorial. Ilse Ortiz Pimentel. Me acompanhem, se inscrevam. Eu conto com você, que está aí, para o meu canal crescer. E Deus abençoe a todos.